Terminou, bloqueou com medo de eu te ligar Proíbeu sua turma de me contar Qualquer novidade sua Mas em menos de um mês a gente tromba na rua E a minha felicidade tá mais feliz que a sua Me ver morrendo te dói e a prova disso tá aí Só quero saber Por que cê tá chorando Você que terminou, eu só tô superando Acho que ia me ver sofrer, mas eu beijando Só quero saber Por que cê tá chorando Você que terminou, eu só tô superando Acho que ia me ver sofrer, mas eu beijando A conozói